Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você falou que o RD tá no nível velho e rádio. Aí você falou que eu tô no easy e isso não é verdade. Ô calma aí menino, eu vou te matar. Eu faço o Charlie, quero ver se você vai aguentar. Pera aí meu amor, então não regride. Eu faço o meu freestyle, se eu forro que tu me agride. Agora tu cruza o braço porque sabe que vai perder. Só render com a classe e você vai retroceder. Sabe por que meu irmão, eu vejo na tua pele. Que tu é um fiado, você é excelente. Que gosta ele, independente de seu lar, rima. Eu faço o meu freestyle e você vai acompanhar. Porque na verdade eu faço assim na mão. Eu volto na rima e for certo. Meu papo é reto. E na make a render é firme, vou com perto. Sabe por que irmão? Não sou mané. Vai se foder. Tua infantilidade, tua briga com o Pelé. Eu sou zoológico. Eu faço rap só pra rua. Irmão, tu sabe que o grito continua. Aí, tu vai me filhar um babaca. Tu vai rir minha faca. Vou te ganhar de novo. Vou ganhar na Lapa. Mais 45 segundos, MCRD. Manda aqui, manda aqui. Manda aqui, ó. Manda aqui, ó. Mácil. 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 Procuridade mãe, não pode caipar dentro do problema. É o RD, é a insanidade, amigo. Hoje eu quebro as tuas pernas. Você falar de ruim, vem de look. Eu faço hip hop pra ruim, irmão. E não fico de truque. Vai se franquer. Na moral, vai só incrível. Vou te ganhar e você perde pro gáspar e apagar o vídeo. E vou. Assim, me arrombado. E te aflaca ainda por cima até freguês Trabalho pra mim que é um otário Que faz gracinha no mais que atarei Pra ser revolucionário Porque tu é um mané Eu te ensino qual é a essência Porque tu é um mané qual é meu mano Choice em cá pra dentro Eu falto cristal e te aflaca Eu to aqui em modo de treinamento Sabe por que? A minha rima é rara Você não entende o que eu falo Porque a essência aqui é de Tchekvara Tchekvara 40 segundos segundos MC Choice Ei, ei, ei Qual foi meu mano Tua porra Jogando esse jeito do homem com a pele Que parque é esse mano Então vai pegar a visão do capirante pra caralho então Ai mano, olha a sua visão Ai, 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 ai Você não é ninguém pra vir julgar minha pele Vou te bater todo que vai sofrer seu pesadelo Eu vou lá na pele Você vai parar em M&M Eu vou agora pra ser mais bom que nada na minha vida interfere Ai, vai ser meu namorado Cê é amador Inventando história de vício Cê tá igual um pescador Rando com a batalhão no tanque Batalei na lava com o tipo Mas não foi maneiro no instante Só que rapaz, hora de jantar Você tá falando merda porque o Caspari nem tava lá Então agora só voltando ao papo Cê vai ver que você é alberto Eu vou te limpar igual nós da rap Aí, oh Cê tá falando de papo reto Você disse no M&M que é firme igual tô quieto Só que agora a bala no freestyle eu sou nevoto Você é um progreto Eu sou o Terevoto Aí, oh Cê tá falando de papo reto Cê tá falando de papo que eu cheguei agora Agora a mano nos planos Esse papo de conteúdo eu já faço no tempo há dois anos Oh O grupo que eu gostei nos tirinhos no 90 R.D. E choice Tô com o que vago R.D. Choice Barulho que eu estou fazendo a rima do meu mole R.D. Oh MC Choice Oh MC Choice Oh R.D. Oh E aí, né Eu sou o dinheiro, é o maior filha da puta Marulho de novo pra lá pra ter certeza Marulho que eu gostei da rima do choice R.D. Oh Só um ponto família Só um ponto Só um ponto Só um ponto Só um ponto Choice agora Só um ponto Só um ponto Que gostou da rima do choice Porra mano Tá foda O que eu gostei da foda Porque beleza Certo Ok Barulho que eu ia que ia descendo É O que é O que é que vai chorar Que nada mais parece Certo Que nunca tem Doce 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 Você falou de pele rígida e também falou de pele rádio Só que agora você vai ver que eu sou rádio E violata a civilidade menor Você vai ver que a minha vida é tipo filosofia Vem entrar na sua mente que não pensa A política matalha, adorei que sim Ah, você falou que minha mente tem que armonetecia Peraí, a roubada do carisma, a força é poesia Você não acompanha a cifrania Só se lembra porque ele comprimiu Você tem mil, você falia Agora eu vou conversar, o meu é microcefalia Pelo sucrante, o pensamento é naco Aí parceiro, agora novamente eu me consagro Pensa dentro do mafo, pensa dentro do mafo Ah, mas eu não sei o mafo, meu filho eu me consagro É rei de mestre dos verdutos, eu me consagro o mago Independente se eu falar que é mago Pra mim você é um idiota, é arrombado Eu sou uma larga de chamar Aí parceiro, na moral, isso daqui não vale Tô mago, faz uma mágica pra ver o meu freestyle Aí parceiro, a mágica do é pior Nesses caras terrenos podem ser tão bom Não dá por sorte, aí é arrombado, te mata e guarda no pote Sabe por quê? Pra se fuder pra lá Eu vou fazer uma mágica pro seu Pra eu poder chegar Aí parceiro, na moral, vou pegar o microfone Não acho que eu posso parar lá Pra eu poder chegar Peraí, meu freestyle Viu na direita, você tá nervoso? Você pega o mago que é pesado, você fica cabuloso Com o braguer derrombado, você ferra Tá com vergonha, Joyce? Faz um buraco, você ferra Deixa eu te falar Agora eu vou ficar no Tocomo pra te gastar Por isso se enxergou a improvisar E o que é nervoso? Você vai que tornou a bicha E você tem que ir O grão? O grão? O grão, o grão O grão, o grão O grão, o grão O grão de ataque É conteúdo contemporâneo É repito de Richard Parker Aô Tem que ir no terceiro round É um achário do meu grão E então Paribas que gostou da Rima na terceira roda, jogando o Choice Preferiu a Rima na terceira roda, não mandou nem a R&D R&D Choice Ficando para a próxima